Estudantes alagoanos estão enfrentando dificuldades para fazer o cadastro no FIES. Desde ontem as inscrições estão abertas, mas está complicado concluir o processo, viu? A preocupação é que as inscrições já se encerram na sexta-feira. Felicidade no primeiro desafio de Gustavo, a aprovação no vestibular para o curso de administração. Aí veio o segundo desafio, concluir a inscrição no FIES, porque como diz a letra do samba, a faculdade é particular. E foi nessa hora que o bicho pegou para Gustavo e outros aprovados também. Até a noite de ontem você não estava conseguindo concluir a inscrição, né Gustavo? O que estava acontecendo? O site estava muito sobrecarregado, o acesso estava muito difícil. E na hora que finalmente consegui acessar, não enviavam o link de confirmação para o e-mail. Mas o cara não desistiu. Tentou, tentou, até que, ufa, conseguiu. É, às três da manhã eu consegui. De hoje? De hoje. Para quem ainda está tentando, pode ficar de boa. O que garante o FIES para o candidato não é a ordem de inscrição. Nesse primeiro momento, realmente ele tem que tentar acessar o sistema, realmente há um congestionamento, mas ele tem que ficar tentando para conseguir fazer essa inscrição. Na edição deste primeiro semestre, as inscrições para o FIES começaram na terça e vão até as 11h59 da noite desta sexta. 250 mil contratos estão sendo oferecidos pelo MEC. O resultado da pré-seleção na chamada única e a lista de espera serão divulgados na segunda, 1º de fevereiro. Quais são esses requisitos para o aluno? Primeiro, ter participado do Enem a partir da edição 2010. Ter obtido nota igual ou superior a 450 pontos nas provas de conhecimento. Não ter zerado a redação e também ter a renda mensal per capita bruta de até dois salários mínimos. A maior novidade deste ano é que são os alunos que já possuem diploma de nível superior, podem fazer a inscrição. O Fundo de Financiamento Estudantil é um programa do governo federal, que bancam a parte das mensalidades para alunos de baixa renda. Ao se formar, o estudante tem um prazo de três vezes o tempo de duração do curso, para pagar esse financiamento. Neste centro universitário, a galera viu vantagem. Tanto que por aqui, quase 30% dos alunos fazem parte do programa. A gente só fica pagando a taxa única que é necessária pelo FIES e nos dá um alívio enquanto aluno de realizar a nossa graduação com tranquilidade.